Já se passaram 10 dias e a família da vítima segue sem respostas. A Denísia Marques Santana, de 49 anos, morreu em um acidente náutico em Torres, no litoral norte gaúcho. Segundo a Marinha do Brasil, houve uma colisão entre uma lancha e um barco de pesca, onde estava a Denísia. O filho dela contou que a mãe foi para lá faz 12 anos e que saía todo dia para pescar no rio Mampituba. Tinha uma vida tranquila de pescadores, pescavam para comer ainda, entendeu? Minha mãe era pobre, minha mãe não tinha uma vida boa lá em Torres. Ela vendeu a casa aqui em Porto Alegre para viver lá, da pesca praticamente, entendeu? Conheceu aquele cara lá, ele não é nem meu pai, é meu padrado. Conheceu e eles estavam vivendo lá. Wesley, marido de Adenísia, também estava no barco, mas conseguiu pular. Eu perguntei para ele por que ele não puxou minha mãe junto, né? E ele falou que não deu tempo. Ele falou que não deu tempo, né? O condutor da lancha também abandonou a embarcação após o acidente, sem prestar socorro. Isso aqui ficou mais triste para a família, porque... Ah, nem sequer ele foi homem para ajudar minha mãe, né? Nem sequer foi homem pelo que ele fez, entendeu? A Marinha do Brasil afirmou que abriu um inquérito administrativo para apurar as circunstâncias e responsabilidades do acidente. A Polícia Civil também investiga o caso, mas até o momento não tem novidades. A Polícia Civil também investiga as circunstâncias e responsabilidades do acidente 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 do